Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Olá! Você que está em Brasília, você que está fora do Brasil, você que está em outro país, você está em Brasília nesse exato momento, é o Rolê em Brasília com Oswaldão. Sou nascido e criado em Brasília, amo essa cidade. A proposta deste conteúdo é mostrar Brasília para você de dentro do carro, que você vai poder perceber as qualidades e defeitos de Brasília, Distrito Federal, a capital do Brasil. Pessoal, já já a gente vai chegar lá na Ponte JK, que é um ponto turístico de Brasília, tanto de dia quanto à noite. Muita gente vai na Ponte JK tirar foto, vai na Ponte JK passear e ela é muito importante na vida do Brasiliense. A Ponte JK veio e ela facilitou a vida de muita gente. Ela é conhecida também como a Terceira Ponte. Antigamente, quem ia para os condomínios, quem ia para o Paranuá, São Sebastião, tinha que dar uma volta muito grande. A gente vai entrar à direita aqui, se fosse reto, eu ia dar lá na Avenida das Nações, tá? Mas não é ideia hoje não, onde eu vou lá. Cuidado com esse pardal aí que você acabou de ver. Esse pardal aí é de 40 km por hora. Você vem de uma via com velocidade alta e, de repente, você entra numa via de... numa curva de 40 km por hora. Tem que tomar cuidado. Em Brasília tem muito pardal. É uma fábrica de multas aqui em Brasília. E eu acho que também é... Brasília tem esse defeito que tem muito pardal e pouca sinalização informando o pardal, tá bom? Você que está de fora, fica esperto. Toma cuidado para não tomar multa. Já, já você vai dar de cara com a Ponte JK, a bela Ponte JK. E, pessoal, é o seguinte. A minha esquerda e também a minha direita existem vários clubes. São setores de clubes em Brasília, tá bom? Tem restaurantes também nessa região. É um lugar bem bonito para você passear. Vamos ver algumas curiosidades da Ponte Juscelino Kubitschek. Olha só, pessoal. Ela liga, então, como eu falei, o Lago Sul, Paranuá, São Sebastião, os condomínios, tá? Ela foi inaugurada em 15 de dezembro de 2002. A estrutura da ponte tem um comprimento de travessia total de 1.200 metros. Largura dela é de 24 metros com duas pistas, cada uma com três faixas de rolamento. Duas passarelas nas laterais para uso de ciclistas e pedestres. Isso é muito interessante. Na Ponte JK, você pode andar de bicicleta tranquilamente e também você pode andar a pé, porque tem a passagem lá para você. Tá bom? Legal. Olha, ela tem... essa passagem tem um metro e meio de largura. E o comprimento total dos vãos são de 720 metros. Beleza, então. Essa é a Ponte JK, galera. A altura máxima dela é de 62 metros, tá? Não tem pedágio, não paga nada para andar na Ponte JK. Você não paga nada para andar. Você vê que a pista é um pouco grande, né? É... o nosso percurso e... Ó, tem que tomar cuidado com isso aí, ó. Velocidade média da pista. Tem esses aí inibidores de velocidade, né? Para você não correr demais. Tem muito acidente aí. Quando tem, para tudo. Olha, já, já está aparecendo o Lago Sul. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. A Ponte JK. A Ponte Juscelino Kubitschek já está aparecendo. Já está aparecendo, galera. Olha que bonita, ó. Ó, mais pardal aí, mais pardal. Toma cuidado com o pardal. Embaixo, óbvio, é o Lago Paranuá. Para você que está de fora, de Brasília. Você está conhecendo a Ponte JK. Esses arcos são lindos, não é verdade? Eu tenho uma curiosidade muito interessante. Ah, você pode vir de noite aqui. Na Ponte JK, tá bom? Pode vir à noite aqui na Ponte JK, que é muito bonito. A iluminação é linda. Olha, pessoal, como eu falei, a inauguração foi em 2002, tá? E esse projeto audacioso impressiona pela arquitetura. Com três arcos. Esses arcos que você viu, inspirados pelo movimento de uma pedra quicando sobre um espelho d'água. Você sabia dessa curiosidade? Que a inspiração do arco... Sabe quando você joga uma pedrinha na água, que ela vai quicando assim? É a inspiração. Uma das pontes mais bonitas do Brasil. Muito bem. Já estamos no nosso rolê. Você percebeu que nessa via aí, a pista é sinalizada. Aqui você pode estacionar o carro à direita e você vai ter um visual do Lago Paranoá. Tá bom? Tá jóia? Esse pessoal que está vindo do outro lado da pista ali, está vindo do Lago Sul, Paranoá, São Sebastião. E várias outras regiões que Brasília cresceu muito. Tem muita cidade em Brasília. Muitos condomínios. Tá? O nosso rolê, a gente vai dar uma volta aqui. E a gente vai encerrar lá no Lago Sul, tá? Vamos dar uma voltinha aqui. Se eu entrar à direita aqui, eu começo a ir para o Lago Sul, tá bom? Se eu for reto nessa pista, vai direto lá nos condomínios. E tem também o Mangueiral. Opa, meu telefone tocou, depois eu falo. Vou entrar à direita aqui. Eu vou direto para o final do Lago Sul aqui, tá bom? Quando eu entro à direita aqui, indo reto. Lá na frente vai ter a Hermida Dom Bosco, se eu for reto aqui. Eu fiz um vídeo da Hermida Dom Bosco, tá bom? Você vai poder perceber. Esse é o caminho para quem vai para a Hermida Dom Bosco, tá? E para os condomínios também vai por aqui também. Ou indo reto lá ou por aqui. Você está aí no final do Lago Sul agora, pessoal? Está curtindo aí? O nosso rolê em Brasília. É, galera. Eu vou estacionar meu carro já já num posto para encerrar o rolê. Você está conhecendo um pouquinho do Lago Sul, o final do Lago Sul, tá? Nesse finalzinho aqui, você vai encontrar condomínios. Se for reto, 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 você vai encontrar o Paranuá. Você percebe como é que são as paradas de ônibus. Tem muito verde. E tem que tomar cuidado que tem muitos mamíferos que atravessam aqui na rua. Tá bom? Tomar muito cuidado. Tem alguns parques aqui perto que tem alguns animais aí de grande porte. Eu não lembro o nome deles agora, mas tem aí. Anta, Paca, Capivara. Olha só, legal, hein? Esse é o final do Lago Sul, galera. Muito bonito. Eu vou estacionar meu carro nesse posto de gasolina. Esse é o rolê em Brasília com Oswaldão. Espero que você tenha gostado. E até o nosso próximo rolê. Um abraço do Oswaldão. Valeu, galera. Tchau. Dá licença. Muito obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.